O que é o Out of Line? Duas edições, portanto em 2019, se não estou em erro, não tenho aqui anotado em frente, mas pronto, é um dos grandes vencedores dos prémios Playstation de Portugal e que obviamente estamos à espera que saia então a versão final de trás. Esta é uma versão preview que foi então lançada, diz que não representa a versão final do jogo, mas diga-se passagem que está bastante já polidinha, pelo menos esta parte em que eu joguei. Eu já acabei a demo, portanto eu vou fazer até um new game que é para vermos aqui só o início do jogo para vocês terem uma ideia de como é que funciona. O jogo tem uma direção artística muito peculiar, muito fixe, desenhada à mão, faz lembrar um bocadinho de limbo, mas ao contrário, ao invés de ter aqueles tons negros, sépia, que pautam aquele jogo, o jogo mantém esse mesmo mistério, esta solidão, porque não tem assim grandes diálogos, mas é muito mais colorido, ok? A personagem parece a princesa Leia por causa daquele capacete, mas reparem, a personagem também evoluiu, inicialmente era um bocado diferente e pronto, o jogo tem sido trabalhado nestes últimos anos e está bastante interessante. Portanto, eu julgo que o jogo possa sair este ano ainda, não tenho a certeza se é esse o plano, mas reparem, em termos de ambiente sonoro e ambiente de plataformas, parece-me a mim que o jogo está on point, portanto é um jogo muito interessante. Vocês sabem que a história é sempre muito misteriosa, muito abstrata, portanto, temos aqui uma árvore, que nos dá este cubo, que nos guiou aqui a esta árvore, digamos assim. Máquinas a corromper a natureza, e a tal árvore, pronto, isto é tipo a introdução, out of line, muito interessante malta, para quem não conhece ainda o jogo, fica a conhecer então mais um dos jogos produzidos, made in pt, e é um jogo, obviamente, já premiado em portugal, nos prémios playstation, não me canso dizer, porque é muito importante. Bora, levanta-te. Ok. Um aspecto muito interessante, obviamente, fazer um jogo de plataformas não é só meter um boneco a andar no ecrã, nos dias que correm é preciso que esteja tudo bem afinado, e este jogo parece-me estar, o boneco é levezinho, responde bem aos controles, parece questões de pico e isso, mas não é. Há muito jogo clunky de plataformas, não é só meter um paralelo e pipo a saltar entre plataformas, até, obviamente, não é dado como adquirido, o jogo até tem este tutorial ao início, saltos. Obviamente que, depois, as mecânicas que a lança vão se tornando mais complexas, à medida que vão avançando. Aqui, estamos ainda a aprender, basicamente, o início. E cá está, a primeira lança que recebemos, e esta é, basicamente, a arma principal. E aqui já metemos, então, o analógico direito a arremessar, ok? E, basicamente, o que é que acontece? Epá, eu lembro de ter jogado o Lemmings 2 Tribes, havia uma tribo de desporto em que havia as personagens que usavam os dardos, basicamente, para criar, sei lá, plataformas... Ops, agora o meu comando, às vezes falha-lhe o botão. O Tribes fazia isso mesmo, aqui está, uma plataforma, e depois podemos chamar a lança para nós. Mais uma vez, plataformas que não conseguimos aceder, ok? E, tal. Mais à frente, claro que agora vamos repetir aqui algumas vezes, é a escola da Nintendo, dá-te uma ação nova, faz três vezes a mesma coisa e já aprendeste. Não é que esteja a fazer comparação, que eu não entendo, mas nota-se que está aqui uma rocha para... Vamos ver. Começa ao início o Puzzles, depois vamos a ver situações em que vamos ter que controlar mais do que uma lança. Não sei se neste vídeo vamos ter tempo para vir isso ou não. E lá está, nós fazemos parte de uma tribo. Ah, a lança ficou para trás. A gente chama-a já. E temos então as máquinas a causarem o caos neste mundo. Não se percebe bem. Não se percebe bem. E cá está, aquele amiguinho. É uma das cenas giras deste jogo, que é isto. Ok? Podemos passar. Há um elemento de colaboração neste jogo muito interessante. Nos dois níveis, acho que são dois níveis. Portanto, nós agora vamos ter que empurrar esta pedra. Como é que é? Ah, é ao contrário. Obviamente. Estava a olhar lá para trás para o boneco. Estava eu a dizer que há uma componente colaborativa com NPCs. Neste caso, vocês já vão ver. Temos que colaborar com um dos bonequinhos. Noutro nível é com outra situação. Ok? Aqui temos um mecanismo que obviamente... Podemos encravar. Deixem-me lá ver se eu consigo arremessar. Ficou preso. Podemos passar. E o jogo tem uma série destes elementos, obviamente, ao início. Ok? Aqui mais para baixo. Muito bem. Então. Temos primeiro que... Encarvar aqui ao lado. Agora saímos daqui. Ele vem encravar à partida? Não. Não deu. Bom. Há de ser assim qualquer coisa. Ou este passamos. Ok. E agora? Aqui. Aqui. Ou é naquele lado? Espera aí. Não. Também não é. Então. Vamos empurrar a pedra. Ah. Esqueço-me de carregar o botão de ação para empurrar. Penso-me que esse ângulo está nela. Pronto. Deste lado está. E agora sim. Agora sim podemos encravar o mecanismo. Gravou. Está preso. E podemos então passar. Tem uma série destes puzzlezinhos inteligentes. Apesar de eu já ter feito. Não quer dizer que me lembre. Portanto. Temos aqui. Tem sempre este ambiente misterioso. Senhora. Ó. Cá está. As máquinas a raptarem. Os nossos companheiros. Este ADEM tem dois ou três níveis. E até são grandinhos. Digamos assim. Então. Ó lá. Não. Ok. Já nem gravamos aqui. Fácil. Quase que é puzzles e crém-crém. Apesar do jogo ter sites de rolling há sempre uma altura. Ok. Aqui é onde colocamos. Chamar a lança. Colocamos a lança para fazer da alavanca. E vamos controlar. Plataformas. Ok. E agora chamamos a lança. E a plataforma anda sozinha. Ok. Temos que encravar. Certo. Bora. A lança fica sempre atrás. Se vocês não chamarem. Ok. Vamos passar para o outro lado. Usar a lança. Para vir buscar. A rocha. Ok. E vamos empurrar então. Esta situação. E. Temos que passar para o outro lado tranquilos. E passamos mais um cenário. Olá. Pronto. Isto é o que não convém. Não se preocupe. É que o jogo não é assim muito penalizador. Temos que esperar obviamente que ele passe para o outro lado. Agora podemos andar aqui escondidos. Vou arriscar. Ok. Bateu certo. Deu. Ok. Tem que se manter. Senão ele não. Tem que se manter o. O botão ativado sempre que a lança. E temos aqui qualquer coisa para apanhar. Boa. Obrigado pela lança. Pronto. Aqui é a parte então que. Que fazemos a cooperação. E ainda bem que para completarmos aqui esta primeira amostra. Abrimos a porta ao acompanhar lá atrás. Se eu acertar no sítio. Pronto. Ele passou. E ele agora vai nos ajudar. Muito provavelmente a fazer qualquer coisa. Ok. Ele foi ativar. A plataforma do outro lado. Dando-nos assim. Margem para andar. E o jogo tem esta componente cooperativa. Com NPCs. Ele agora está lá em baixo. Abriu. Agora temos que encravar nós. Aqui esta parte. Para ele poder avançar. E abrir-nos esta parte. Ok. Ok. Temos que encravar aqui. Para isto não descer. Está encravado. Senão vamos com aqueles picos em cima. E conseguimos passar. E agora é a vez do nosso amiguinho lá em baixo. Ativar. As plataformas. Ok. Não era este o objetivo. O objetivo é que. Ele pare mais ou menos ali. Para dar tempo para a gente saltar. Pronto. Siga. Aqui temos que parar. Temos que parar a plataforma. Para ele jogar nas roldanas em baixo. Talvez assim. Não foi suficiente. Assim talvez. Ok. Deu. Já conseguiu-nos abrir a porta. E portanto. Podemos seguir viagem. Ok. Ele jogou a lança. Portanto. E nós nunca ímos. Significa que podemos jogar a nossa aqui. E saltar aqui mais para cima. E agora puxar. Puxar aqui. O elevador para ele. E agora pode ir para o outro lado. Já foi isto ou não? Ok. Ok. Há esta componente. Que é ao mesmo tempo que estamos. Ah ok. A roldana ao mesmo tempo em baixo. Está a fazer estes mecanismos rodarem. E nós temos obviamente que compor. E parar. De forma que a gente depois também consiga. Ok. Temos que afastar mesmo. Senão não dá. Assim. Eu acho que deve dar. Experimentar. Ah. Tinha que chamar a lança. Tinha que chamar a lança. Já começa a aquecer os puzzles. E portanto é isto. O jogo tem estas. Não. Banda cá. Obviamente. Só que o companheiro em cima do botão. É que sobe a roda de baixo. E agora já se pode mexer. Na plataforma. Eu julgo que assim. Dá. Preciso da minha lança. jogar aqui. Vou jogar aqui. E agora chamá-lo outra vez. E voltar a puxar o nosso companheiro. Que ao saltar de cima da plataforma. Ativa-me um porto em cima. Malta. É isto. Out of line. Jogo de puzzles. Plataforma de exploração. O nível seguinte. E reparem que agora tínhamos que andar com o companheiro. Evitar com que ele morra. Perante. Estes picos. Ok. Ops. Matei. Enfim. Malta. Vamos chegar por aqui. Só uma pequena amostra deste out of line. Estava eu a dizer que no nível seguinte. Por exemplo. Tínhamos que proteger uma aranha mecânica. Que não pode levar com luzes. Temos que andar a mexer em mecanismos. Para protegê-la da luz. E é conduzir basicamente. Essa personagem até ao destino. E a manter-se este nível. Parece-me ser um jogo bastante interessante. Portanto. Da portuguesa Nerd Monkeys. Digam nos comentários. O que é que vocês acharam. Não sei se vai estar uma demo disponível ou não. No futuro no Steam. É uma questão de se perguntar depois. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Deixem aquele like para apoiar este vídeo. Não só o vídeo no canal. Mas também com uma produção nacional. Obrigado por assistir. E vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho